Você, você está com Furioso, Furioso, Carabao, Carabao, o máximo. Bora começar, tu! Bora começar assim, bem agarradinho, na Vila Maiota. Tá difícil não te ver aqui, quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama. Eu passarei o dia inteiro de pijama, mas do outro lado dá saudade a vida. Vamos lá, filho! Toca um Carabao aí. Esse é o canal Batidão do Pará. Inscreva-se e fique sempre atualizado. E aí, você tá beijando? Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Eu tô sendo o seu roteiro forçado Carabao! Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou o bagaço Quando a mulher se dá valor Aí ela se torna Uma mulher demais Canta pra mim, vai! Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Carabao! Me despertando sonhos Loucuras de amor O aniversário da Jéssica Brito! Alô, Jéssica, parabéns! Tudo de bom na sua vida, ouviu? Tudo de bom mesmo Que o papai do céu te abençoe grandiosamente Um louco sonhador Carabao! Ela sabe me prender como ninguém Vamos lá, filho! Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Ei, DJ Tom, Máximo! Meu caso sério O sucesso Uma deusa, uma louca, uma feiticeira E ela? Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais E a gente vai tocando, né? E você vai dançando ao som do Carabao Tocou mais uma, Tomás, irmão! E só você não vê Finge que não sabe Uhul! Que eu estou sofrendo Por causa de você É o Carabao! Sonhos que não vêem Luzes da cidade Eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer E que a felicidade pra mim É nunca perder você Eu peço pra me estrelar Pra te convencer, enfim E que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Um abraço pro meu parceiro João Ribeiro Alô, Litinho Fala com nós O brabo das capas Lobo Designers Respeita o homem Ei, todo mundo Pai Dego Deixa eu abraçar aqui também A galera do Centro de Estética Juliana Pantaja Um abraço aqui do Tom Máximo Cansei de ficar sozinho Carabao! Cada rua não tem carinho Oh, oh Me leva pra casa Meu amigo Tiago da Carne E o Alain E a galera de Belém O amor sempre fui contido E agora estou perdido Vou pra casa Carabao! Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Se ter você no lar Hoje eu sei que me dei Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei que achei Quem eu tanto procurava Meu amor Falou pra Tini O aniversário dele Tomando todas Leva pra casa Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Carabao Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado E aí você quer procurar? Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Mas como foi tão bom a gente se encontrar É canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Eu sou Cristina Seu filho Sandro Vavacho Sempre Sempre E que esse amor Resista Tá no teu corpo é viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei Fala pro teu amor assim ó Tá no teu corpo é viajar no céu Tá no teu corpo é viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim O Elito Motorista O Abraço Vem me amar Vem pra mim O Pedácio Patrick Do Perareca Saud Que esse amor não vai ter fim E você pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Mas outro acaso bem marcado em cartas de taru Meu amor, esse amor E aí Danilo Serrão Sobre a mesa é assim Senhor do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Estava assim O homem do alô Carabal O Furioso E essa mulher, hein? Você pra mim foi o sol Te honra a noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só prazer Sua parceira, meu bem E só morrer E só morrer de prazer Quem é da sua antiga sabe essa, hein? Caso do acaso Bem marcada em cartas de taru Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa É assim Sem todo o destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor, esse amor Estava escrito nas estrelas Tava assim Canal no YouTube A Rio e o J Tom Massimo Meu amor, esse amor De cartas claras sobre a mesa Com a bolsa da Chanel Num braço Com uma sacolinha De E aí, pico do frango Com dor de cabana Não pega Carabal Ou até mesmo Um chinelo DJ Tom Massimo Mais um milhão de seguidores Vila Maiota Ou mais ou menos conhecida Aí no bairro Eu ia te amar Um abraço aí também A Renata Capelo, Aline e Lopes Estão curtindo o Carabal Cheia de sotaque do interior Acordando, sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada De um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende Brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas João Paulo Nazareno Michel Aí do Rio Maiotão Me escolher Maiuíra JP Delas Um abraço Quis Te amar Foi a melhor coisa Que eu fiz 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 sobre o amor E o tom das top Empada de grapebre Você Bora dançar, né? DJ Tom Máximo Eu vou fazer você dançar, senhor Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Meu amigo Irão O rei do suíno E a Jéssica Alô Luan Carina O churrasco da Carina Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estáis Distribuidora Felipe Gabriel Organização aí do Aldomiro Amaral DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo Adoro esse seu jeito de amar Querida Mary Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais O Eliseu Elias Me voltasse atrás O Cauã E o cachorrinho do São Lourenço Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem em seu coração Te procuro sem saber aonde estáis Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Carabao Canal Batidão do Pará A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E a família Rodrigues Um abraço Mixando todas pra você dançar Me amagaram um compromisso Que não vai levar Meu amigo Digo Digo Alto Peças E também Meu parceiro Adriano Caceteiro Pra onde eu quiser Aladrindo Prefiro ficar Um homem do melhor sair Dioteiro Do que sofrer Junto a você Se já não dá mais Ulha Jade Não vamos brigar Isso vai dar problema Amor da minha vida Eu te amo tanto Que não sei como te falar Palavras não vão poder te dizer O quanto É tão gostoso te amar Viver Viver Sem teu amor Espoca balde Não dá Não sei Não dá É bom poder beijar a mão No teu corpo todo No teu corpo todo Vendo prazer no teu olhar Senti teu coração batendo forte Quando a gente começa a se amar Viver sem teu amor Não dá Não dá Não dá Não dá Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Ao te conhecer Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Carabal Mas foi somente Um sonho bom Que a gente O abraço e o louro Da vila dos cabanos O rei do filé Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva E sem sol Só me restou O meu pranto Que não Para de cair Paraenses Escutem DJ Tom Agora de frente Com você DJ Tom Máximo Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você pra mim Estou me sentindo do sol Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora entendi No brilho das estrelas do céu Foi difícil conseguir Me livra desse amor assim Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não mereces Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não te quero nunca mais Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor Não mereces o meu amor É o Carabal da Vila Carabal E aí? O nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigamos tão Um abraço do Cearazinho A Ceará Veículos E a sua primeira dama A Denise Machado Direto de Abaitetuba Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez 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 Te cobrir Vamos lá, filho De paixão E tocar Em tuas mãos Descobrir Sensações Vem curtir Vem Top e som DJ Tom Passar Nesse som E sentir Teu coração Palpitar De emoção É o Carabal, papai Que se algum dia O sonho acabar Eu te prometo Te é conquistar Ser o melhor De tudo que eu vivi Ser tudo aquilo que esperar Um abraço E os primos Sem limite O Wagner Vanilson O Vanderson Márcio E o Ney Danilo Daniel O Alex O Adelson O Adelson E o coach Alô Denilson do Mirim Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui lembrando Tudo com o popson E ouvindo fruto sensual Só digo vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui lembrando Tudo com o popson E ouvindo fruto sensual É canal Batidão do Bola Inscreva-se e fique sempre atualizado E ouvindo minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer... E amigo Lelo De Marituba e Adora Aqui Sempre Em seu pensamento Eu vou estar Em seu pensamento E a canção Me envolver Você sentir vontade De chorar E a galera do restaurante Malibar Isso aqui com a gente Um abraço do Tom Fecha os olhos pra Sim! Pelo carinho do Carabal E no delirio da canção Tente abrir seu coração E o baile? Deixa o amor Se completar Por favor não diga tantas vezes não Ou não Numa trans até se jura, amor Ligue o volume do amor Sou seu DJ, sou seu cantor Vem, meu amor, me completar Mas, por favor, me dê se eu te chamei em vão E aí, bocheche! O rio Tartar está aqui no Carabá Olha Meus olhos tristes Não me deixe aqui, meu bem Carabá! Sinto falta de você Sem você E amigo Leandro Chaveiro e a galera do sujo! Pense Não me abandone Sou capaz de enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Carabal Carabal Sem carinho e sem amor Por Deus, outra vez te peço Largue tudo e vem pra mim Paiaco aí das comunidades A sessão do nosso Iega Ah, minha vida Você não pode imaginar o quanto eu te amo Nada existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Carabal Carabal A saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Carabal Foi só um beijo pra gente se amar Não demora, não demora Não demore tanto Vem Sempre sozinho vou chorar E tudo enfim foi felicidade O tempo foi passando e a gente Cada vez mais se amando Eu aprendi ser só de você Não demore tanto Vem Sempre sozinho vou sofrer Vai, volte logo E não esqueça de mim O amor é lindo, eu sei A distância é ruim Eu vou chorar Até você voltar Você já entrou no meu mundo Na hora mais certa Você me falou de amor Me fazendo feliz É o vale da vila, meu irmão E eu concordei Com um gesto de carinho Me abracei com os teus sentimentos E me apaixonei E então vamos ser dois amantes Com o que a vida nos concedeu Vamos lá, filho Vivendo um grande romance Cheio de amor Mas é preciso Um pouco de emoção Pra que a gente Depende um do outro Um só coração E aí, você sabe? Eu sei Vai depender de mim Eu sei Vai depender de você Eu sei Vai depender de nós Nossa relação Eu sei Vai depender de mim Eu sei Vai depender de você Carabao Carabao E o baile Nossa relação Alô! A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Furioso Furioso E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim E aí, você ligou? Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Sei que Bebeto e o Natan O São Lourenço Está aqui no Carabao Curtindo Curtindo o nosso baile Já, já o Tomáximo Vai escutar A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Tchau Legenda Adriana Zanotto Fui você que me ensinou, deixou isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir Ela gosta de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta invejar Elas gostam de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta invejar Aqui é papo reto, as mina esbanja, elas são correria, não tem velho na lancha Joga o gelo, arreia o whisky, ela ostenta porque pode, então é o seguinte As garotas, o blog chegou pra pirar, 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 pirar É pressão, é pressão, família Fortaleza endoitando o meu irmão Redige em passaporte na mão, dinheiro nós tem, começou a ostentação É pressão, é pressão, família Fortaleza endoitando o meu irmão Redige em passaporte na mão, dinheiro nós tem, começou a ostentação DJ Clayton, arrasador, endoitando a galera no setor DJ Fladson, considerador, com a família Fortaleza endoitando o pedaço Hoje tem rock mil grau no setor, hoje tem rock mil grau no setor Família Fortaleza do Rio Arapapu Família Fortaleza do Rio Arapapu